Beat Show com Bid Lima Gente, a Branca de Neve tá em todo lugar! Eu não sei o que a Branca de Neve tem a ver com o Veste da Moral, mas que eu tô aqui, eu tô na moral! A Branca de Neve tá em todo lugar! 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 Vem cá, querida! Nós, duas, estamos afim do mesmo boque! E nós, duas, vamos sair aos tapas, porque a gente vai disputar! E ele é escândalo! E ele é babado! É tudo! E a pareia vai ser dura! É louco! Feia! Ai! Aaaaaaah! Tududo! Vem cá! Dá uma girada! Assim! Dá uma voltinha! E aí, Fábio, qual foi a ideia super original de estar hoje com essa fantasia lavada? Eu quero saber que essa espada é grande! Vem cá! 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 Gente! Esses bófos aproveitam tudo! Agora são de passinho, né? Esse povo faz tudo! Uau! Ai! Agora sou eu! O negócio aqui tava demais! E a senhora é o que? Eu, sou a Chiquinha! Meu Deus! Tem o seu Madruga, tem o Chiquinha, foi combinado! É, meu esposo. Ah, tá! Ontem sabia que ele falou pra mim que ele tá bonito. Ah, eu acredito, sim. Meu Deus, ela é doida! Eu quero saber, eu quero te amar pra ninguém. É tu mesmo, meu irmão, vem cá. Eu sou eu! Eu comprei, eu comprei, foi à vista, foi à vista, foi à vista. Meu Deus, eu vou lá, foda-se, foi à vista, foi à vista, foi à vista. Eu vou lá, foda-se, foi à vista. Eu vou lá, foda-se, foi à vista, foi à vista, foi à vista, foi à vista, foi à vista. Eu vou lá, foda-se, foi à vista, foi à vista, foi à vista, foi à vista. Eu vou lá, foda-se. Eu vou lá, foda-se, foi à vista. Eu vou lá, foda-se.